Chegamos ao final de maio, hoje é o último domingo de maio, um mês muito especial pra gente aqui da página Região Bom Camarada, um mês cheio de datas comemorativas, algumas a gente vai falar e outras a gente vai pular, são muitas, né filho? Muitas datas importantes, eu gostaria que vocês colocassem aí a coisa muito importante que aconteceu na sua vida no mês de maio, então vamos lá, começando pelo laço amarelo, prevenção, acidente de trânsito gente, com criança, animais, idoso, mantenha sempre segurança, tá? Uma coisa mínima pode virar uma coisona, tá bom? Vamos lá, o dia do trabalho, dia primeiro, dia das mães que é uma data muito importante, mas é uma data móvel, tá? Dia 3, o dia do sol, o que seria da vida sem o sol? Não existiria, né? Vida sem, o astro maior não tem, né filho? Dia 4, é um dia muito engraçado, mas o Noé vai gostar, dia internacional do respeito às galinhas, gente, divertida essa data Dia 13, abolição da escravidão, você sabia que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão? Cruel, né? Mas graças a Deus que essa data chegou, né? Acabou, olha pra cá filho, mamãe tá comentando com seus amigos é falta de educação ficar de costas, olha pra cá, assim, ai que bacana, muito legal Dia 13 também, é dia do zootecnista, uau! Dia 15, dia internacional da família, o que seria da gente sem a base familiar? Não existe Todo mundo precisa de uma base familiar, né filho? E o dia internacional da família, é dia 15 Dia 17, é um dia muito comemorado pelo pessoal aqui da página Jejo Boca Marada Dia mundial da reciclagem, vamos contribuir, gente, recicle, faz bem pra alma, faz bem pro planeta Dia 20, outro dia divertido, dia mundial das abelhas Mais da metade do que você come é polinizado por abelhas Eu tenho abelhas, eu tenho abelhas, eu tenho abelhas já tá aí em casa e tenho um vídeo aí no canal falando sobre como é fácil criá-las Muito simples Dia 22, dia internacional da biodiversidade Uau! Temos várias espécies pelo planeta Um dia fantástico Dia 22 também, esse dia também é muito, muito, dia do abraço Gente, o abraço reinicia, né? Ele libera ocitocina, que é o hormônio do amor e da felicidade Gente, o abraço é tudo de bom Dia 23, outro dia divertido Dia mundial da tartaruga Ela ajuda a alimentar outras espécies, ajuda no ecossistema Porque ela come também muita coisa diferente A tartaruga é extremamente importante, tá? Dia 27, dia da mata atlântica Uau! Mata atlântica, Jejo, que maravilha! E agora vem o dia mais importante de todos Pra essa pessoa linda que tá olhando pra vocês Olha pra cá, eu tô falando o que você tá olhando aqui O dia mundial dos piscitacídeos A gente vai considerar o dia mundial do papagaio Mas é o dia mundial dos piscitacídeos Começa pelo periquito, pela agaporne Todos esses animais incríveis, extremamente coloridos Inteligentes, fantásticos, de bico torto Então, pra todos vocês que são amantes do mês de maio Amantes de piscitacídeos Fiquem bem Até o mês que vem E cuide-se!